E galera, tô com as fãs na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, atualização aí, é, saiu, você já atualizou o seu jogo, verifica aí, pesquisa na Play Store aí, atualização aí, beleza? Beleza? Atualize o seu jogo, tá? Surgiu um novo evento, gravei um vídeo aí, eu vou deixar, é o último vídeo mais recente aqui, tá? Mas vai virar amanhã e a gente vai estar em live aí fazendo este evento, tá? Só que com essa atualização, galera, o curandeiro ele meio que bugou, tá? Eu tô com 200 de energia, minha energia tá completamente cheia, tá? É, ó, vou mostrar aqui para vocês, ele tá aqui, beleza? Vamos sair aqui para o mapa aqui, ó, eu tô com 200 de energia aí, full power! Então, se eu for ali utilizar o curandeiro, né galera, ele não vai estar, é, dropando mais energia aí, porque a gente já tá no máximo, né? Porém, com essa atualização, é, não sei se foi o curandeiro que bugou, ou, se agora é, era assim, entendeu? Eu vou, eu vou assistir a propaganda aqui, eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Pronto, já assisti aqui a propaganda, tá? Efeito das videiras aí musculares, na hora que eu sair aqui para o mapa, para você que não quer fazer nenhum bug, se você só fizer isso daqui, é, ele já vai estar, é, dropando mais, é, energia para você, tá? Beleza? Eu vou mostrar já, mas como eu quero mostrar aí que dá para estar fazendo um bug inteira de energia infinita, né mano? Nossa, cara, colocando aí no máximo essa, é, é, o, a sua energia aí, dando para armar bastante aí, né? Porque, vou realizar aqui a colagem de pasta, tá? Vou fechar o jogo aqui completamente, e realizar aí a colagem de pasta, ou, é, desinstalar o jogo, né? Para quem joga aí pelo iPhone, é, desinstalar e instalar o jogo em normal, né? Beleza? Prontinho, galera, já! Agora sim, já assistimos a propaganda aí, beleza? Se eu sair aqui, é, se eu sair para o mapa aí, já vai estar aí com mais de 200 aí, então, que eu acho que é 300 aí, é 100, né? Que a gente aí vai estar com 300 de energia, só que eu vou realizar aqui a colagem de pasta, tá? Deixa eu realizar a colagem de pasta aqui, ó, e olha aí, galera, eu realizei a colagem de pasta, e subiu para 380 aí, de energia, tá? Agora eles diminuíram, tá? Ó, vou entrar aqui na base de novo, agora eles diminuíram, né? É, eu falei 100, ia estar com 300 aí, de energia, só que agora o curandeiro, ele tá dropando menos energia, né? Tá dropando 80, então tá certo, né? Ó, o curandeiro, quando eu culei pasta, ele voltou para cá, tá? Então, agora é, restaura 180 de energia, né? Beleza, eu falei 100, nossa, eu falei errar, completamente errado, era 200 sem energia, né? Então, o curandeiro, ele antes restaurava tudo, né? A sua energia, agora ele restaura 180, porém, é, vai acumulando. Eu vou, eu vou fazer o seguinte procedimento, pra você, que não, não gosta de colar pasta, beleza? Então, só assistir uma vez só, já vai te dar aí, 380 de energia, tá bom, galera? Já consegue farmar aí, é, pelos mapas, né? Tá bem legal, né? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. E se você quiser, tá fazendo várias vezes, dá pra ficar assistindo a propaganda e colando pasta. Vou fazer esse procedimento, vamos lá de novo, pra ver pra quanto vai essa energia aí, hein? Vamos lá. E olha aí, mais uma vez, tá? Efeito das fideiras musculares. Ah, não vou colar pasta agora de novo, não, tá? Só fazer mais essa última vez aí, vamos sair pra ver, ó. 500, haha, 500, 560 agora. Mano, galera, olha isso, velho, tá? Então, eu não sei se é dessa temporada, isso que a gente tá fazendo de colar pasta aí já é um bug, né? Pra poder pegar a energia infinita. Agora vamos aí às contra-indicações, né? Que nem eu vi aí o Jota comentando, beleza? É ruim ficar com energia, tanta energia assim, pra quem gosta, pra aparecer aquela missão da caixa de ajuda, por exemplo, né? Caixa de ajuda, vendedor, eles já somem. Então, se aparecer essa missão, pra pegar a caixa de ajuda, vai ter que gastar essa energia toda, né? Mas aí gasta rapidinho, né? Fica indo pra lá, pra cá, até gastar aí, né? E tem também limite, né? Você tem limite aí, galera, de 10 anúncios, né, por dia, né? Então, isso daí vai dar pra você tá fazendo aí 10 vezes por dia. Só ali, né? As outras coisas aí não vai dar pra você poder tá fazendo, ó. Tá vendo, ó? Eu assisto de 7, então eu tenho 3 mais, tenho mais 3 tentativas pra tá fazendo isso daqui, tá, galera? Beleza? Então esse é o videozera de hoje, hein, mano? Se você achou legal aí, deixa o seu like, o videozera bem bacana aí. E a palavra-chave aí pra você que assistiu até aqui, mano, beleza? Se você for o primeiraço no videozera comentar essa palavra-chave aí, eu vou fixar o seu comentário, beleza? Ó, olha aí, vou fixar, então vai ser, é, energia infinito last day, tá? Energia infinita, né? Energia infinita last day. Se você for o primeiro aí a comentar essa frase, eu vou fixar aí o seu comentário, né? Deixar aí o coração e responder também. Os demais aí, segundo, terceiro também eu vou responder, tá bom? Então é isso, galera. Verifica aí também na opção aí dos comentários onde você deixa o seu like. A opção de hype, você tem 3, é... Pode estar utilizando 3 vezes aí, né, por semana aí, esse hype gratuitamente aí, nessa nova atualização que teve no YouTube. Verifica se apareceu e já adiciona aí o seu hype, beleza? É, tamo junto, um grande abraço e fui! Valeu, sucesso!